Pessoal de todos os vídeos, eu tô gravando esse vídeo porque é o final de escola Eu tô muito triste por causa da minha escola Por favor, deixa o like, inscreva-se no canal E por favor, por favor galera Eu vou te despedir dos meus amigos Beleza, gente, despedi de todos, todinhos mesmo Gente, por favor, inscreva-se no canal Por favor, eu tô na minha escola, né? Ô, fala aí pra galera, fala aí pra galera Gente, falou, deixa o like, por favor